A justiça determinou a transferência do tenente Daniel Benitez e dos cabos Sérgio Costa Jr. e Jefferson de Araújo Miranda para que eles não combinem estratégias de defesa. Os três PMs que aguardavam julgamento aqui no batalhão prisional já fizeram exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal e a pedido do Ministério Público vão ficar em três unidades diferentes. A Delegacia de Homicídios, a Delegacia Antissequestros e o Complexo Penitenciário de Bangu. De acordo com os investigadores, eles decidiram matar a juíza porque sabiam que estavam sendo investigados pela morte de um adolescente. Mas antes de morrer, a juíza Patrícia Ascioli decretou a prisão dos três policiais. Ela foi assassinada na porta de casa com 21 tiros. Imagens feitas por câmeras de segurança registraram os últimos momentos de Patrícia Ascioli na noite do dia 11 de agosto. No trajeto entre o Fórum de São Gonçalo e o condomínio onde morava, a juíza foi perseguida por dois homens em uma moto. Esta é a última imagem registrada antes do crime. A perícia constatou que os dois homens esperaram a juíza na porta de casa e atiraram de perto, ainda com o carro em movimento. Patrícia foi atingida por 21 tiros. A participação deles está comprovada, há fortes indícios dessa participação, inclusive com o levantamento do local, onde foi a execução um mês antes do crime. E a estada, tanto do Daniel Benítez, tenente da Polícia Militar, e o Sérgio Júnior, na região do Fórum, momentos antes da saída da juíza para o veículo dela. O cuidado da investigação dessa segunda fase é verificar se há mais pessoas envolvidas nesse homicídio. Do Rio de Janeiro, Marcos Marinho, para o Leitura Dinâmica, primeira edição.